Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite Igualizada hoje lançou os desafios aí da semana 9 E nesse vídeo vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem esses desafios E caso te ajudar, eu vou ficar muito feliz se você também quiser me ajudar colocando meu nick BKS Vagabos lá na loja na opção apoia o criador Além de você estar ajudando demais que o conteúdo do canal Você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks detalhes Aqui na descrição do vídeo Mas enfim, o primeiro desafio é para você usar um vira-vira ou um cura-cura em diferentes partidas Em três partidas diferentes, tá? Ou seja, é só você jogar três partidas em todas elas Usar pelo menos um desses dois itens Outro desafio é para você visitar um painel solar na neve, no deserto e na selva Bom, o painel solar no bioma de neve é muito fácil de ser encontrado Fica lá nos galpões gelados, tá? Atrás dos hangares ali você encontra os painéis facilmente O painel solar no deserto também é muito fácil Fica logo atrás do paraíso das palmeiras Entre a cidade e a casa do John Wick Tem uma montanha no topo dela, né? Tem os painéis exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo E o último painel solar fica lá na selva Atrás do vulcão lá no norte da arena bem perto das fontes extremais Exatamente nesse local você encontra ele e visita para completar o desafio também Então basta você visitar esses três painéis que você completa o desafio muito de boas, ok? O terceiro desafio possui cinco estágios O primeiro estágio é para você eliminar um oponente Com um item de raridade comum, ou seja, da cor cinza Segundo estágio eliminar com um item da raridade incomum, da cor verde Terceiro estágio da raridade rara, da cor azul Quarto estágio da raridade épica, da cor roxa E o quinto estágio para você eliminar um oponente com um item de raridade lendária, né? Da cor dourada Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles é para causar 500 danos de headshot a oponentes Ou seja, somente dano aí na cabeça Vasculhar baús na aldeia alegre ou na praia da preguiça Sete baús no total Estarei mostrando na tela, né? Os baús que tem nesses dois locais Outro desafio é para você eliminar cinco oponentes Em diferentes pontos denominados Lembrando que pontos denominados são locais no mapa, né? Que possuem o nome E o último desafio da semana 9 é para você causar 200 de dano a um oponente Em 10 segundos após você pousar usando um geyser vulcânico Ou seja, você usa um geyser vulcânico, né? Que vai lá perto do vulcão Depois que você pousa, você tem 10 segundos para estar causando dano nos inimigos Assim você completa o desafio facilmente, ok? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se esse vídeo te ajudou, mano Deixa o likezão aí porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E caso você queira me apoiar na loja, eu vou ficar muito feliz também E mande esse vídeo para seus amigos Assim todos eles conseguem a categoria 100 o mais rápido possível Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!